E agora vamos conferir as ofertas da dose dupla veículos de Toledo, que está de aniversário juntamente com o Joner e também com o Douglas. Parabéns aí pra vocês, meus parceiros. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Urso. Boa tarde, meus amigos Valdos e Reventos. Estão lembrando, hoje é aniversário da dose dupla veículos, hein? Olha lá, melhor marca do sul do mundo. E agora é marca registrada. Então vem, vamos começar. Corolinha 2011, fica. Único dono, 75 mil km, impecável. Lembrando que nossos carrinhos são todos periciados. Faz 50 mil. S10 2011, completa, 4x4, aquela interna de couro, é executiva. Faz 70 pila, essa aqui, 2011. Ponto, 2012, 1.4 completo, é a série Itália. Faz 30 mil. S10 simples, essa aqui pra quem tá precisando de um carro utilitário, é econômica pra bexiga. 2002, com direção hidráulica, faz 25 mil. Ó, segunda lenda aqui, cabe mil quilos no documento. Mas os caras, se coubesse, 5 mil quilos, o carro coloca. Que aguenta, Fê, aguenta, velho. Ó, vim que tá tendo. Ó, a linha 1.9, completo, automático, tudo que tem direito. Contanto só no volante, CBE, o que você tá querendo pra tua vida. Tá aqui, ó, 27,5, cara. Carinho completo, plaquinha A, revisado, 27,5. É só no dólar duplo. Cruze 2013, couro completo, automático, roda 17. Única dona, 60 mil quilômetros, cara. É só no dólar duplo que tá tendo, hein. Faz apenas 2 pila. E tem aquela monte de carrinho que financia 100%. Aqueles carrinhos que faz no cartão em 24 vezes. Aceitamos o material de construção. Ó o que entrou pra nós hoje aqui, ó. O queridinho de todo mundo. Isso aqui é pão quente. Vende hoje mesmo. É, tá no final da gravação, já foi. Celta 2002, 1.0, 4 pneus zero, alarme, trava, plaquinha nova, filezinho, filezinho do boi. Apenas 12,5, carro ideal pro dia a dia, com o nome, faz média de 15 por litro. Preciso mais explicar, né. Só vem buscar. Vem pra dólar duplo que tá tendo. E ó, lembrando, tá tendo chope e costelão, hein.